E aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe falando e sejam bem-vindos a mais um Balanço Mensal. Desta vez na edição de maio. Para quem não conhece, o Balanço Mensal é o quadro onde falamos a respeito dos acontecimentos que cercearam o canal e às vezes alguma notícia, como é o caso, como é no vídeo de hoje, que permearam a internet durante o último mês. Por isso que cada balanço é um mês específico. Também é o quadro do canal onde eu dou as boas-vindas aos novos inscritos e é onde eu respondo as perguntas que você nos envia com a hashtag Balancitos. Bom, em maio a gente quase conseguiu atingir uma marca histórica aqui no canal, né? Terminamos o mês até a data desta gravação e com 2.996 inscritos. Com pouquinha coisa nós chegamos nos 3 mil. Fica uma pena, mas que ao mesmo tempo não é algo a se lamentar porque o canal está crescendo. E eu fico muito feliz por isso, né? Então eu quero dar as boas-vindas aí aos novos inscritos. Fico muito feliz aí que todo mundo está se inscrevendo, que possa fazer parte aqui também da comunidade aqui do canal, né? Como o YouTube gosta de chamar, né? E eu espero que você se divirta com os vídeos novos, se divirta também participando nos comentários e também nas lives, né? Isso também é um outro assunto que a gente vai falar hoje. Além dos inscritos, a gente terminou o mês com 418.842 visualizações. E mais uma vez eu ressalto, é uma marca muito boa, muito grande. Mesmo que tudo isso não tenha virado inscritos, significa que o YouTube está fazendo o trabalho dele indicando o canal para novas pessoas. Eu, assim, estou meio perdido aqui porque essa segunda vez que eu estou tentando gravar esse vídeo a primeira vez foi ontem, eu não estava muito legal, estava em uma crise de tosse, né? Quem não me conhece, eu tenho uns problemas de alergia, sinusite, inite, bronquite, tudo que é it aí. Por esse motivo, né, eu fiz uma gravação que não ficou muito boa, tentei tomar nota de algumas coisas e estou tentando refazer agora, tá? Então, desculpa se eu esqueci alguma coisa aí. Vamos ao que interessa. Esse mês nós começamos a série de Bomberman Hero, e finalmente começamos, né? E eu vi que o pessoal, assim, algumas pessoas gostaram bastante, outras não se manifestaram, mas é uma série que é longa. Então, assim, eu ressalto, assim, que essa série pode ser mais longa ou mais curta dependendo do apoio que ela receber, como todo projeto no canal e tudo no YouTube, só sobrevive com apoio. E falando em apoio, né, eu quero falar a respeito de uma publicação que foi feita no canal da Freedom, da Network, a qual eu faço parte. Eles falaram que a partir de junho, né, poderão surgir novas reivindicações de direitos autorais dos canais porque eles contrataram mais pessoas, eles no YouTube, no caso, né, para poder revisar manualmente as reivindicações. Ou seja, os caras gastaram uma grana com um sistema novo, o sistema deles, que era uma porcaria, foi aos poucos se adaptando, e agora estão colocando gente para poder cercear o conteúdo, tá? Isso é uma coisa que está acontecendo no Facebook também. Muitos canais de jornalismo estão reclamando que os posts estão sendo deletados, tem página que é deletada e ninguém está nem aí, e tudo isso é por ação humana, não é a máquina, não é o algoritmo, tá? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte ponto. Mais canais vão parar. Tem muita gente que vocês estão vendo aí, canal até grande, reclamando, né, que é uma coisa nova. Antes esse tipo de problema só estava afetando o canal pequeno, e agora não, agora os grandes também estão se manifestando, tá? E eu não estou falando de manifestação do tipo... Ai, mas o YouTube não está me ajudando. Não, não é isso. Está acontecendo um cerceamento no YouTube. Tem canal que está perdendo, assim, milhões de visualizações, esses canais grandes aí, e assim, tipo, numa tacada só. Tá? Sobre esse assunto eu quero colocar dois pontos aqui, quero deixar muito bem clara a minha opinião aqui, em dois aspectos. Primeiro ponto, tá? Você que é um canal grande, você que é dono de canal grande, que porventura caiu de paraquedas aqui, porque até onde eu sei ninguém que é muito grande, acompanha este canal. Mas se estiver e estiver ouvindo, esse recado vai para você. Não me venha com essa palhaçada de que o YouTube não te ajuda em nada. Porque quando esse problema de reivindicação de direito autoral, de cerceamento de opinião, de deletapost de canal, strike, etc, estava respingando só em canal pequeno, os donos de canais grandes, em sua grande e gigantesca maioria, ficaram de bico fechado. Não se pronunciaram, não deram apoio a canais pequenos, de qualidade ou sem qualidade, canais que eles gostam ou não gostam. Todo mundo ficou pianinho, tá? Tudo muito bem. Agora que o YouTube começou a chegar em vocês, vocês estão começando a se manifestar. Então não me venham com essa palhaçada. Segundo ponto. Segundo ponto. Esse agora é para você que é espectador. Você que assiste vídeos no YouTube, que consome conteúdo de vários canais. Apoie os canais que você gosta. Não me refiro só a este canal aqui, a minha pessoa, o canal em si. Não me refiro só aqui. Apoie os canais que você gosta, enquanto eles ainda existem. Depois que o canal deixar de existir, que a pessoa se desanimar, não me venham com a palhaçada de ficar força fulano, força ciclano. Porque quando ele estava no ar, ninguém estava nem aí para o que ele estava fazendo. Ele não estava recebendo o apoio que ele merecia. Então, eu já digo de antemão. Se você não gosta do conteúdo, caia fora, cara. Não seja mais um número. Então eu quero lembrar você, que a maioria das pessoas que estão hoje vendo o YouTube são pessoas que vieram porque a televisão se tornou uma porcaria. Porque não passa mais nada que presta e você tem a opção de assistir alguma coisa na internet. Quem não tem opção, não entra nessa conta. Quem tem opção, está preferindo a internet do que os canais de televisão normal e até alguns canais a cabo também. Também está um preço também que não é nada atrativo, né? Não esqueça que os canais de games, que hoje são o principal alvo do YouTube, nessa caçada às bruxas, nessa corrida para poder deletar contas, são os canais de games, tá? Isso é... Qualquer pessoa pode confirmar essa informação para vocês, desde que não seja do próprio YouTube, porque eles negam tudo. Mas então fique certo do seguinte. O YouTube chegou onde chegou graças aos canais de games. Não foi tagzinha de Nutella, videozinho de vlogzinho de molequinho sebe virgem que botou dinheiro lá no bolso do YouTube. Foram os canais de games. Para bem ou para mal, isso fez a plataforma crescer. E acabando com esse nicho, ou reduzindo ele, e ficando só os bam-bam-bans aí, que aparentemente é o objetivo deles, não vai segurar a plataforma. Não vai. É até um pouco irônico falar sobre isso, porque sendo os canais de games que alavancaram o YouTube, é irônico pensar que hoje o YouTube está cuspindo no prato que comeu, né? Mas é o que todo mundo está vendo. Tem várias pessoas que eu conheço pessoas que já pararam, pessoas que não pretendem voltar, pessoas que quiseram dar um tempo. Então, o último recado sobre esse assunto é se preparem, pois a coisa vai piorar e mais canais vão parar. A menos que você se posicione, que você se mexa e apoie os canais que você gosta. Bom, recados dados, então bora à parte em que eu respondo as perguntas que você nos enviou através da hashtag Balancitos. E se você não sabe como mandar uma pergunta aqui para o canal, é muito simples, tá? É só ir lá nos comentários, escrever a hashtag Balancitos e mandar a sua perguntinha. Se você mandar alguma pergunta sem a hashtag Balancitos, ela vai ser respondida somente nos comentários. Beleza? Bora lá. Então tá. A primeira pergunta foi mandada ali pelo canal do Ed. Ele me perguntou o seguinte. Qual o jogo que as pessoas falam que é fácil, mas você não conseguiu zerar ou demorou um tempão para conseguir zerar? Então, Edric, tem alguns casos que se enquadram nessa categoria, tá? Eu vou contar um caso recente que é em relação ao Power Rangers de Mega Drive. O Power Rangers do filme, no caso, né? Eu sempre, assim, achei um jogo difícil. Recentemente eu descobri que ele não é difícil. Tudo por um simples motivo, assim, que faltou dedicação da minha parte para poder jogar. Eu estou conversando com o Rogério, meu amigo Rogério Fabio aí, todo mundo conhece ele. Quem é novo talvez não conheça, mas a maioria do pessoal conhece, né? E o Rogério estava me dizendo, né? Não, pô, é fácil, cara. Tenta, você vai ver e tal. E um belo dia eu tive a oportunidade de tentar e realmente eu consegui e achei fácil. Isso aconteceu com esse jogo em específico. Mas tem jogos, assim, de terror, por exemplo, que eu não sou muito chegado. Posso dizer que é um pouco por eu ser cagão, mas um pouco também é pela mecânica, a movimentação, né? Eu posso colocar o Resident Evil nesse quesito, né? Os novos, é claro, não tem nada a ver a movimentação dos novos jogos, mas dos primeiros, assim, me espantou um pouco ali do nicho aquela movimentação tanque. Um outro que eu posso citar também nesse sentido é o próprio Tomb Raider, né? Pelo Silent Hill também. Não é uma movimentação exatamente igual, mas os dois jogos, eles têm muitos puzzles e eu não tenho muita paciência para poder ficar lá desvendando o puzzlezinho, mexendo em alavanca, cubando, movendo pedra, etc. Então tá, bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do meu amigo Rogério, né? Falei dele agora. Rogério falou assim, fala aí, Felipe. Como você é fã do Nintendo 64, eu vou pedir para você fazer algumas indicações de jogos para a plataforma. No mínimo cinco, mas que sejam um pouco fora do convencional. Porque eu sei que você falaria sobre o Super Smash Bros. Será que eu falaria? É um jogo da minha vida? Não posso falar de nada. A real é que, assim, eu vi a tua pergunta e eu separei alguns jogos para poder indicar para as pessoas. A grande maioria é só para o Nintendo 64, mas um ou outro foi lançado para o Play 1 também. Bom, eu começo aí a lista, né, com um jogo chamado Fighter's Destiny. É uma franquia lançada por Nintendo 64, composta de dois jogos de luta, que são excelentes, e que na época que foi lançado rivalizou um pouco com o Tekken. Pelo fato do Nintendo 64 ser de cartucho e não ser muito fácil o acesso a esses jogos, o Fighter's Destiny ficou um pouco ofuscado, né? Querendo ou não, sejamos francos, o Tekken 3 é um jogo que é considerado muito bom. Eu não sou muito fã da franquia Tekken, mas eu tenho que reconhecer que o jogo é bom e é querido por uma galera enorme, assim, de franquia. Talvez até porque tem um cara que eu acho que era do Brasil, né? Não lembro bem com isso se eu estiver falando algumas levas. Eu separei também o Camillion Twist, que é um jogo que... até eu sei que você gosta bastante, Rogério, mas é um jogo que eu andei pesquisando e eu vejo que muita gente não conhece esse jogo e não sabe nem do que se trata, tá? de aventura, uma plataforma como o Mario 64 é em que você controla o camaleãozinho e você utiliza a língua dele para poder cumprir os puzzles e passar das fases e pegar os ídolos. O terceiro também é uma franquia conhecida, mas que no Nintendo 64 ficou um pouco sem espaço. Foi o Mystical Ninja. O Mystical Ninja teve dois jogos lançados para o Nintendo 64, né? O outro, eu não me recordo agora o nome, mas... é o Mystical Ninja, né? Que é o... é o Holy Moon Great Adventure, se não me engano. É a franquia original veio do Super Nintendo, né? Que é um jogo do Super Nintendo. Não sei se tem em outros consoles, se tiver e alguém quiser comentar isso também, é uma correção bem-vinda, uma informação válida. É um jogo também de aventura. Muito bom, você joga com dois personagens no início, desbloqueia outros. E spoilers à parte, é um jogo em que fez uma coisa que Power Rangers não conseguiu fazer no Nintendo 64, que é ter uma luta de Megazord decente. Ter uma luta de Megazord nesse jogo que é completamente fantástica. O próximo é mais um título de luta, é o Biofreaks. é um jogo de luta bem gore. Não gosta de gore, de decepação de membros, facada, etc. Vai adorar esse jogo. Ele tem um teor futurista, faz isso com armadilhas e tem uns personagens também bem bizarros, sabe? É bem interessante ele, quem não conhece aí, o sistema dele que permite você voar no jogo, se joga a faca no meio do cara durante o jogo, a faca permanece. Tem uma série de coisas que acontecem. Esse jogo foi lançado pra Play 1 também, tá? Eu gostei mais da versão de 64, mas fica recomendado. Eu não falo muito sobre jogos de corrida aqui no canal, tá? Mas tem alguns jogos de corrida de Nintendo 64 em especial que me chamam muito a atenção, eu gosto pra caramba, que são Wave Race 64, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse jogo. É um jogo de jet ski, ele tem uma mecânica de água excelente, muito legal, muito bem feita, fases bem desafiadoras e quando você aprende a jogar, né, no esquema das boias que tem que passar pelo lado certo e tal, quando você aprende isso fica fácil de jogar e fica muito divertido. Também tem manobras que dá pra fazer. E pra finalizar, eu vou indicar mais um jogo de corrida, eu não sou muito fã, gente, mas realmente no Nintendo 64 tem muitos jogos de corrida que sobressai, é o Digicom Racing. O Digicom Racing todo mundo sabe que existe, mas eu também não vejo ninguém jogando, tá? O Digicom Racing, ele pra mim, ele é superior ao Mario Kart 64, no aspecto diversão, porque o Mario Kart 64 tem quatro copas e o Digicom Racing tem muito mais fases, tem missões, tem coisas escondidas dentro da fase que você tem que pegar e terminar a corrida em primeiro. Tem chefes também que você enfrenta, é um jogo que pode ser jogado no modo história, ele é muito interessante por isso. E o mais interessante e o que me chamou mais atenção no jogo é que em algumas fases você tem três tipos de veículos, você pode jogar com carro, overcraft ou avião. Então, isso é uma coisa que é diferencial, o Mario Kart só veio ter esse negócio de planar, de ir debaixo d'água, etc, agora é no Mario Kart 8, tá? Eu ia indicar Mario Party também pra vocês, mas eu não vou entrar muito no mérito porque é um jogo bem conhecido, tá? A gente pediu algumas coisas meio fora assim de foco, né, do principal, então eu acho que esses aí já dá pra ter uma boa diversão aí pra galera que tá procurando alguma coisa do Nintendo 64. bora pra próxima pergunta. Próxima pergunta é do meu amigo Jefferson Nakayama, o Jefferson perguntou o seguinte, o que você acha daquelas, entre aspas, guerras que o pessoal fica discutindo sobre Pokémon é melhor que Digimon, o Playstation 4 tem gráficos melhores, os concorrentes, perguntou o que eu acho a respeito disso, né? Eu acho uma puta babaquice, esse é o meu ponto mais direto a respeito do assunto, eu acho uma babaquice, porque é o tipo de discussão que não leva ninguém a lugar algum, você não vai convencer o seu amiguinho que gosta de Playstation 4 a gostar de um outro videogame, tá? É chato dizer isso, mas assim, as pessoas muitas vezes elas não enxergam o que tem de bom nos outros, elas querem que o dela seja o melhor, você não ganha nada com isso, porque de fato é importante deixar claro que o que tá valendo é a diversão que você tem com o console, esse tipo de discussão é a mesma coisa que você discutir futebol, política e religião, são três coisas em que sempre que se é discutido as pessoas acabam se aborrecendo e ainda assim elas insistem em fazer isso, então evite esse tipo de discussão, evite, ah, Pokémon é melhor do que Digimon, é mentira, discorda, discorda, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem muitas coisas que são óbvias, não precisa ninguém dizer, agora, as pessoas precisam entender sobre o que elas vão comparar, entendeu? Não adianta eu querer comparar um mouse com uma britadeira, por exemplo, não faz o menor sentido, você vai comparar tipo, uma fabricante com a outra, cara, você pode comparar versões de jogos, aí eu acho válido, então, ah, ah, mas o Shadow of Colossus do Play 4 é muito melhor do que o Play 3? Óbvio, óbvio, não precisa você me dizer que é melhor, é só olhar, é um remaster, os caras tiveram mais trabalho, mais gráfico para poder utilizar, é óbvio, vai ser melhor. Bom, vamos para a próxima pergunta, então? Certo, a próxima pergunta é do Namerucar95, Grande Namista, de maneira impreterível, o que nós, donos de canal em geral, precisamos saber, antes de responder a um inscrito fanboy de um jogo e ou franquia, que está falando mal do produtor por conta de um detalhe bobo, encontrado pelo mesmo no vídeo, mas que poderia facilmente ser ignorado, sem tratá-lo de maneira rude ou agressiva? Tá, vejamos, para você lidar com as pessoas sempre é muito complicado, não adianta você querer agradar todo mundo porque você não vai, eu posso dar alguns exemplos aqui do canal, por exemplo, uma pessoa que viu um vídeo de dicas, Sonic 2, aí recentemente, e a pessoa me xingou gratuitamente porque ela não conseguiu fazer o código, me chamou de mentiroso e um palavrão que eu não vou citar aqui qual foi e eu fiquei me perguntando quem é essa pessoa, cara, do outro lado do computador para estar nesse nível, entendeu? Tipo, o cara vem e agride gratuitamente a pessoa que fez o vídeo pela incompetência dela em não fazer o código, afinal de contas, aqui no canal eu mostro as dicas, eu mostro como é que é feito, eu mostro a dica se deu certo, é uma coisa que não tem como você pegar e editar isso, ah, eu vou postar uma dica falsa, cara, não tem, e esses códigos podem ser confirmados na internet também, você procurar código, se você achar outro código, se ele reclamar que o código do canal não funciona, você acha o código que funciona e manda para mim que eu faço a correção, o mundo meu funcionou, entendeu? Talvez possa ter alguma divergência de versão ou alguma coisa do tipo, o que é interessante nesse tipo de coisa é que geralmente o cara que fala isso ele não é nem inscrito no canal, aconteceu também há pouco tempo atrás de uma pessoa que me criticou no último episódio do Donkey Kong 2 me criticou porque eu ia usar código para liberar as fases secretas, sendo que no primeiro vídeo eu avisei isso e eu falei, né, que não era objetivo pegar os 100% do jogo, os 100 não sei quanto por cento do jogo. A pessoa me criticou e disse que o que eu estava fazendo não, tipo, era desonrado, entendeu, desonesto. Aí nesse caso eu peguei, olhei, vi que o cara era novo, que o cara nunca tinha visto nada do canal e que ele estava completamente perdido e respondi para ele de forma educada, né, mostrando para ele que ele estava falando besteira. Até eu deixei fixo o comentário lá porque eu achei válido para que outras pessoas que chegassem com o mesmo pensamento batessem o olho ali e não comentassem besteira. Mas assim, fui bem sincero quando eu respondi a pergunta, não destratei ele, só disse para ele, ó, se liga, você está fazendo papel de bobo, né, comentando uma coisa que você não sabe. Então, se informe antes. Por isso que eu falo, quando você gosta de um conteúdo, você se manifesta dizendo que você gostou. Quando você não gosta, não adianta você ir lá e dar um dislike. Cara, isso não vai fazer diferença nenhuma para quem está fazendo o vídeo. Entendeu? Se você não gostou de alguma coisa, abre a boca que muitas vezes é usada só para falar merda e comenta lá o porquê que você não gostou. O cara que é dono do vídeo ainda vai te agradecer por isso. Entendeu? Vai te agradecer porque ele vai poder melhorar o conteúdo dele. A gente aqui no YouTube a gente tem que conquistar pessoas, a gente tem que fazer um conteúdo que agrade as pessoas. Então, para nós é importante saber se a pessoa não gostou e porquê que não gostou. Quando eu puxo, por exemplo, o meu relatório do canal do Analytics, eu vejo que 95% dos dislikes que eu recebo é de pessoas que não são inscritas e os outros 5% que eu recebo é de gente inscrita que também não abre a boca. Entendeu? Se você é inscrito no canal e dá dislike nas coisas e não abre a boca, cara, nunca vai poder melhorar para você. Você vai lá todo Eu estou prejudicando ele. Não, não está, cara. O pessoal está cagando o que você está fazendo. Simples assim. Então, Ana Mia, para você lidar com a pessoa ou pessoas que fazem críticas infundadas, eu acho que você tem algumas opções de caminho. Você pode ignorar a pessoa, você pode deletar o comentário, você pode bloquear. O YouTube dá várias opções para você, entendeu? Agora, você tem que ver o que se encaixa de acordo com o teu público. Ah, pô, estão vindo haters no meu canal. Hater nem gente é, então bloqueia. Ah, estão vindo pessoas que não são inscritas e estão comentando sem saber do que estão falando. Você pode dialogar com a pessoa, como eu fiz. O cara não me respondeu quando eu critiquei ele. O cara não me disse, não, mas se ele falasse para mim, ah, eu sou inscrito, eu vi e não concordei. Aí eu ia falar para ele, ah, você não concordou. Mas olha lá o número de likes do vídeo e quantas pessoas concordaram. Olha os comentários de quem acompanhou a série. Entendeu? Então, quer dizer, gostar ou não. Está no direito dele. Está no seu direito não gostar das coisas. Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Romulo Bezerra. O Romulo, o grande Romulo também que faz parte do canal já tem um tempo. Ele perguntou, em que momento da sua vida você resolveu criar este canal maravilhoso? Obrigado pelo maravilhoso. Ele que está dizendo aí, não sou eu, ele que diz. O que você estava fazendo, emprego, escola ou algum curso? De onde saiu a ideia de fazer os vídeos? Estava jogando algum game que te inspirou? Valeu, obrigado por alegrar minhas tardes com seus vídeos. Cara, eu que agradeço aí primeiramente pelo carinho, né? O carinho em relação ao canal, o carinho em relação ao trabalho que é feito aqui é sempre muito importante para mim. Primeiro, vamos falar sobre a inspiração. A inspiração para criar este canal veio de dois canais. Um canal é o canal do Jovem Nerd. O Jovem Nerd eu já acompanhava eles nos podcasts que eles faziam no site e quando vieram para o YouTube eu gostei do formato do quadro de jogos deles, o Nerd Player. O único problema para mim no Nerd Player é que eles faziam alguns jogos que eu não gostava e alguns jogos que eu gostava e eu queria mais vídeos eles não faziam mais. Eles demoravam, quando faziam mais, e isso é uma coisa que me incomodava. Por exemplo, o Skyrim. Jogando Skyrim é completamente hilário, completamente divertido, sabe? E foi feito vários vídeos de Skyrim, beleza, show, mas não é um jogo do começo ao fim. Então eu me interessei pela história, eu queria ver mais a história e queria ver mais da opinião deles sobre o jogo e acabei ficando sem. O outro canal que me inspirou foi o Heitor Games, mas não pelo Heitor Games, mas sim pelo Você Se Lembra, que é um outro canal que o Heitor Games tem. Você Se Lembra como o próprio nome diz é baseado em jogos antigos, tem um outro jogo novo que ele gosta de fazer jogos de Pokémon naquele canal, me inspirou muito o jeito com que ele narrava os vídeos, eu sempre achei muito divertido, muito engraçado. Algumas séries ele também fazia umas zoeirinhas com memes e tal, hoje eu acho que não faz tanto, está menos assim, mas é um canal que eu sempre achei muito divertido. Bom, pensando nisso eu cheguei à conclusão, eu gostaria de fazer vídeos de séries completas que tivessem esse tipo de edição e esse tipo de humor. Então, por que não criar o meu canal? Eu não sabia editar na época, você falou de curso, trabalho, etc. Eu estava trabalhando em um local extremamente estressante na época, eu não estou mais nesse local. Quando eu estava trabalhando nesse local estressante, o canal serviu como uma válvula de escape para eu poder também relaxar e me divertir. Porque fazer os vídeos de jogos é divertido gravar e editar os vídeos. Quando eu estou me preparando para fazer uma edição de vídeo, eu sempre assisto a gravação bruta para determinar o que eu vou colocar de inserção. É aí que são pensadas as piadas, as coisas que vocês veem que vocês acham engraçado. Eu nunca me olorejo assim, tipo, gravando. Vou falar sobre tal coisa, não. Eu procuro fazer sempre tudo muito espontâneo até para ter mais graça no vídeo, para ficar mais interessante para quem assiste. Deixa eu ver, o que eu me se perguntou ali também foi em relação a algum jogo. Não teve um jogo exatamente que me inspirou, foi como eu disse nesses dois caras que eu mencionei que eu gosto muito desses canais. Quando eu criei o canal, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não simplesmente criei o canal e saí jogando vídeos. Tentei planejar um nome diferente porque, como também de jogos antigos, você se lembra de existir, então eu já não podia usar um nome desse tipo. Então eu tive que chegar em algumas ideias até chegar e me lembrar alguém. E um outro ponto também é a identidade visual do canal. Para quem não sabe, eu sou designer gráfico, trabalho com isso e eu também queria investir um pouco em design e marketing para o canal. Então, quem desenvolveu uma identidade se diferencie também dos demais canais. Eu tenho muito canal, mas a grande maioria é muito parecida, entendeu? Então eu não queria fazer Felipe Games. Quantos Felipe Games existem aí se vocês jogarem na pesquisa no Google? Possivelmente muita gente vai fazer isso depois que eu falar isso, né? E é uma realidade. Então para escolher nome de canal é muito difícil sempre porque esse nome ele vai determinar o que você vai fazer. Então, eu não quis fazer um canal focado em Super Nintendo, todo mundo sabe que eu gosto muito de Nintendo 64, não quis fazer focado só em Nintendo 64 porque eu acho que isso me deixa limitado. Isso é uma coisa que eu não gosto, que é até por isso que eu reclamo quando eu vejo que o YouTube está fazendo alguma palhaçada, é de me sentir limitado ou preso por um determinado conceito, por uma determinada pessoa. Eu gosto de eu mesmo determinar o que vai acontecer e o que não vai. Ah, mas você tem que entender que ele precisa... Não, eu tenho que entender beleza, mas não é porque eu entendo que eu tenho que concordar. Eu tenho vontade de ter a minha opinião, entendeu? Num caso do canal, eu investi um tempo criando a marca, talvez um dia eu faça um especial explicando o porquê da marca do canal, por que ela é desse jeito. A questão dos frames, eu também fiz todos manualmente, como eu ainda faço. Alguns são reaproveitados, outros são reciclados e melhorados. Por exemplo, quando o YouTube deixou de funcionar as anotações, eu precisei mudar um pouco os frames, não tinha por que aparecer botãozinho na esquerda e na direita para poder clicar em episódio, não tinha mais necessidade disso, então eu usei esse espaço para colocar alguns links, algumas informações talvez que a pessoa precise saber, né, como é do próprio site do canal. E foi basicamente isso, né, que foi, assim, a minha trajetória inicial, né. Agora, com relação ao conteúdo, sempre preferi aos jogos antigos, tá. Tendo a oportunidade de jogar jogos novos, eu não sei se seria bom trazer para o canal, porque o pessoal está acostumado com jogos antigos, né. Talvez alguém me reclame, ah, mas você não é... Porque sempre tem aqueles animaizinhos que vão chegar e criticar tudo que você faz, né. Tem quem critique quadro de blog, tem quem critique quadro de dicas e assim vai. Mas eu quero trazer conteúdo diversificado para vocês. até eu convido quem não conhece bem o tipo de conteúdo aqui do canal, aqui não é só gameplay. Tem gameplays, eu gosto de fazer gameplay, mas tem vídeos de dicas, tem gameplays ocasionais, jogatinas aleatórias, tem vídeo de variedade, um exemplo disso, né, foi um vídeo de Dia das Bruxas que eu fiz há dois anos atrás, em que eu mostrei um bug meio satânico que aconteceu que os personagens ficaram com a cabeça virada do Mario Kart. Até hoje eu não sei porque aconteceu essa desgraça, mas está documentado, está filmado. Então, para a pessoa que se interessa em conteúdo de jogos, eu tento oferecer opções diversas de entretenimento. Então, tem as lives, que até eu passo o batido de falar sobre as lives, mas as lives estão ocorrendo com um pouquinho menos de frequência, mas também são oportunidades de interação. E a escolha de pauta muitas vezes é feita através dos inscritos. Por isso que é sempre importante que todo mundo diga o que gosta, o que não gosta, que tipo de jogo gostaria de ver no canal e que também entendam que se eu não fizer de imediato, ou é porque está rolando alguma série, ou é porque só uma pessoa pediu, sempre tem algum motivo por trás disso. Não é porque, ah, eu não vou fazer porque ele pediu, não. É feito uma pauta, é feito um estudo e aí eu faço o jogo ou não. Faço as paradas de orelhada. Então é isso aí, esse foi mais um Balanço Mensal. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha respondido todas as perguntas da melhor forma possível, se possível, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos. E quem não foi inscrito no canal e chegou aqui de paraquedas, porque geralmente esse tipo de vídeo pessoal pode chegar de paraquedas, se inscreva aí também para poder acompanhar as novidades aqui do canal. Mais uma vez eu ressalto, se você quiser mandar uma pergunta aqui do canal, utilize a hashtag Balancitos no seu comentário nos vídeos de balanço. Perguntas sem a Balancitos não vão entrar na próxima edição. Fiquem na paz, aqui é o Felipe e continue lembrando o game.